Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff se reúne às nove e meia da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Às onze horas da manhã o encontro vai ser com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Às três horas da tarde a presidenta vai receber o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto e às dezesseis horas o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi. E nesta manhã aqui em Brasília o Ministério da Saúde vai lançar a campanha de combate à ranceníase. Também será divulgado o resultado da busca de novos casos da doença em escolas que foi realizada em 2014. Os anúncios fazem parte das ações do Dia Mundial de Luta contra a Ranceníase, que é celebrado no dia 25 de janeiro. Daniela Almeida, direto do Planalto.